Eu quero oferecer esse louvor pra todos vocês nessa manhã, primeiramente a Deus, depois a vocês, e pra ela também. Vamos adorar o Senhor? Quando as portas todas já estão fechadas É isso aí E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce e suave Diz assim, meu filho, eu sou tua saída Quando o inimigo diz, é o fim da história É mentira dele E quer levar ao desespero O seu coração Deus jamais Permitirá Que um filho seu Se dá a vitória Ele tem todo o poder E a solução Vamos adorar o Senhor Não se dá Não se dá Confia Que a história não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Quando tudo enfim Parece acabado Aleluia Logo vem o sentimento De perder Mas É Deus Quem dá a última Palavra Ele ama Eu sei que vai Te socorrer Receba essa palavra hoje A esperança em Cristo A esperança em Cristo É certa e nunca morre Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim Mas Ele tem nas mãos A chave da vitória Receba hoje Não desista meu amigo não Pois não é o fim Não ceda Não ceda não Agora Ceda não Confia Que a história não vai terminar assim Descanse Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Não ceda não Não ceda Agora Agora Confia 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 Que a história não vai terminar assim Eu já escrevi uma nova história pra você Descanse Descanse Sim Em Cristo Fazendo assim Você será Muito Feliz Muito Glória a Deus Não ceda agora não Jesus está no controle Amém